Para mim, estar nesse evento da faixa é muito poderoso porque a gente sabe que dentro das universidades e faculdades é onde a gente tem muitos projetos incríveis que podem sair do papel e o financiamento coletivo é sobre isso. É sobre uma ferramenta e uma possibilidade de tornar as ideias reais, de convidar o público, de divulgar a sua iniciativa e a sua ideia. Então assim, para a gente e para a benfeitoria é muito bom estar nesses lugares, conhecendo alunos que são engajados para apresentar o financiamento coletivo como essa ferramenta, não só de levantar dinheiro, mas como uma ferramenta com muito potencial de execução, divulgação e gerar esse engajamento e mobilização de rede.